É, quando não se ama, não tem jeito DJ Paulinho, todo o canto, só as melhores É, te dei mais uma chance, não quis me ouvir Que coração gelado, não tá nem aí É, o mundo já deu volta, você me perdeu Já teve sua chance e quem não quer sou eu Valeu Valeu por não me amar, valeu por me fazer chorar Valeu Valeu por não me amar, valeu por me fazer chorar Valeu Valeu É, quando não se ama, não tem jeito Na voz, é o baile oficial Anota a prata No beat, é o pesadão É, te dei mais uma chance, não quis me ouvir Que coração gelado, não tá nem aí É, o mundo já deu volta, você me perdeu Já teve sua chance e quem não quer sou eu Valeu 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 Por não me amar, valeu por me fazer chorar Valeu Valeu Por não me amar, valeu por me fazer chorar Valeu Valeu DJ Paulinho, tocando só as melhores